Quanto tempo de sonho perdido Quanto tempo esquecido, é melhor me lembrar Eu pensei, entendia de tudo E sabia de tudo, mas devia voar Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Dois conselhos que às vezes ouvia Eu sempre fugia, não queria entender E num mundo de sonho andava E só acreditava em mim e em você Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu E hoje meu caminho é incerto O meu mundo é incerto, eu não vivo por quê Eu pensei, entendia de tudo E sabia de tudo, mas não sei de tudo E sabia de tudo, mas não sei de tudo E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu